Oi gente, tudo bom? Bom dia, descabeladíssima, deixa eu ver se você faz esse cabelo Ontem eu gravei um vídeo, eu espero muito que tenha ficado legal, eu gravei duas vezes, estava um calor absurdo ontem Eu nem editei, ele está aqui na câmera, estou gravando um vlog para vocês, vou começar no caso um vlog do dia de hoje para vocês Eu tenho que arrumar a cama, até as coisas de ontem que eu gravei, está tele equipamento, ali está a minha maquiagem no chão Eu tenho que tirar né, guardar, o bom de ter cama, grande, e de não ter ninguém é isso, eu durmo aqui e a bagunça dorme lá Ai meu Deus do céu, enfim, eu vou para a academia, voltei para a academia ontem, nossa gente, vou contar para vocês Hoje é terça-feira né, ontem, segunda obviamente, eu fui para a academia e aí eu passei mal na academia Porque eu estou naqueles dias maravilhosos né, a gente ama, só que não E aí, estava no primeiro dia, no primeiro não, no segundo dia, desceu no caso no domingo à noite Só que era muito de noite né, então, ah, voltei absorvente e tal, dormi e não senti muito Agora ontem na segunda, meu Deus do céu, por que eu vim inventar de ir para a academia? Eu passei mal na academia, horrível, horrível, eu comecei a desfalecer e estava um calor absurdo também ontem né Então eu comecei a passar mal, passar mal, eu não treinei ontem direito, porque eu fiz acho que foram dois exercícios E dois aparelhos né, e vim para casa, porque eu não estava aguentando, passei muito mal Então hoje eu vou gravar para vocês o meu dia, né, eu vou para a academia Ah, eu vou para a academia e depois da academia Ah, não sei, enfim, vou mostrando para vocês o meu dia, eu tenho que editar esse vídeo que eu gravei alto Espero muito que tenha ficado bom, porque é um vídeo que eu quero trazer mais vezes para o canal, sabe, uns formatos diferentes Então eu vou fazer esse teste, vou começar a fazer esse teste né, claro, não vou lançar um vídeo Esperar que esse um vídeo dê um boom, não vou começar a gravar mais desse tipo de vídeo E aí, quando eu estiver já, sei lá, uns dois meses gravando esse tipo de vídeo Eu vejo se vocês tiveram uma reação positiva diante deles, se tiverem eu vou manter Se não tiverem, depois eu paro de fazer, mas eu quero muito que dê, porque eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo Então eu quero trazer para cá também Então bora acompanhar meu dia Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou gravar um serro de domingo para a academia Vou botar o meu pijão de novo, né, que eu botei uma blusinha, essa blusinha de ficar em casa Vou botar um pijão de mim e dá para fazer introdução e tudo mais Eu vou gravar, gente, mas vou gravar para o TikTok Não vou gravar para o Instagram, não Eu botei uma roupa por cima Deixa eu limpar a tela, não vou nem acender a luz Minha roupa de academia está até aqui Vou colocar ela dentro Para a gente poder abrir Terçou E o meu terçou vai começar com o que? A academia Vou me arrumar com vocês aqui para a gente poder ir para a academia Treinar Acho que não ficou legal Pronto, gente, prepara a academia Terminando de comer a maçã Eu esqueci de fazer o devocional, faço assim com a corda, esqueci Então antes de eu sair Eu vou fazer, né, porque é melhor sair de casa sobre a proteção de Deus Hoje é dia 19 Eu sempre escrevo Eu não estava escrevendo, não, mas eu passei a escrever No próprio livro Eu não gosto, não, de escrever nessas páginas aqui assim que vem, não Mas eu estava colando Colando ela assim, assim Colando Com as minhas anotações Mas eu resolvi escrever Escrever Hoje é dia 18 Não, 19 19 do 3 Discernimento Discernindo o tempo Cadê meu óculos, meu Deus? Porque é chique, imagina a miopia Eu estou falando de boca cheia Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vou até ler pra vocês Eu gostei muito Eu estou com o fone aqui Mas eu não estou ouvindo nada não Porque eu já deixo ele aqui ligado E quando eu saio Eu já coloco uma pregação Uma música que seja E vou ouvindo Em direção à academia Porque eu vou pra minha academia a pé, gente Às vezes eu pego o mototáxi Mas, no modo geral, eu vou a pé Ó, o dia de hoje Foi dia 19 do 3 Discernindo o tempo Ter discernimento do tempo Vai ajudá-lo na tomada de decisões E influenciará positivamente o seu comportamento A Bíblia diz Que tudo tem o seu tempo determinado E que há tempo para todo o propósito Debaixo do céu Eclesiastes 3 Portanto Essa parte eu adorei Portanto, é necessário discernir o tempo Se você está vivendo um período de guerra Não adianta chorar Pois é tempo de batalhar Lágrimas não vencem batalhas No entanto Se está vivendo um momento de alegria É preciso desfrutar Então, em que tempo você está vivendo? Você está vivendo um tempo de guerra Ou está vivendo um tempo de alegria? Se você está vivendo um tempo de guerra As lágrimas Que você ficar só se lamentando Só chorando Não vai fazer você vencer, sabe? É tempo de você vestir A sua roupa E batalhar Com essa guerra Que você está vivendo Se for um tempo de alegria Tem que desfrutar Né? Eu gostei muito dessa parte Ter discernimento é fundamental Pois muitas pessoas estão passando Por um tempo de guerra Mas, em vez de lutar Ficam sentadas em frente à TV Estão rim murmurando, né? Se é tempo de guerrear Você precisa vestir as roupas adequadas Para enfrentar e vencer as batalhas Não sei qual é o tempo Que você está enfrentando Mas sei que Deus é fiel E Jesus prometeu Que estaria conosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Mateus 28, 20 Portanto Independente da situação Que você esteja vivendo Saiba discernir o tempo E lembre-se Que Deus está com você Gente, cheguei na academia agora Estava gravando nos stories E esqueci de mostrar para vocês Aqui no vlog Mas eu passei na loja De um amigo meu E peguei algumas coisas Que estavam lá Uma foi uma compra Que eu fiz Com o Chris Que trabalha lá com ele Né? Que ele compra mais barato Eu comprei dele O Growth O Whey Protein Comprei de sabor de chocolate E aí eu peguei também Algumas peças Que a mãe da Milena Que é a namorada do Sheldon Que é Glow Up Ela tem uma loja De fitness Né? De moda fitness E Ela faz fabricação própria Roupas de academia E aí Não sei onde eu coloco vocês Meu pai de céu E aí Eu passei lá Ela tinha deixado Algumas peças para mim Né? Que eu falei com ela Ah, eu queria tal Tal, tal Porque eu quero trocar Algumas roupas de academia Que eu tenho algumas coisas estampadas E eu não gosto Eu gosto mais das coisas lisas Tô pingando só Tem que tomar um banho na gente E aí eu falei com ela Eu vou fazer um provador Para ela, né? No meu Instagram Não hoje Eu tô esperando as coleções novas chegarem E aí ela falou Ah, já que você vai fazer o provador Para mim Escolhe lá algumas peças Na loja para você Porque eu sei que você gosta De umas coisas mais lisas e tal E aí eu escolhi Essa calça Esse short aqui Olha Que é um verde Ele é um tecido de jacar Ele é perfeito Eu tenho um conjunto Vermelho deles Que eu amo Inclusive esse que eu tô usando Também é da loja dela E é de calça Eu não gosto muito de calça Gente, pra treinar Eu treino de calça Quando eu treino o superior Superior Isso Né? Porque eu prefiro Mas quando eu treino o inferior Na parte de baixo, né? Quando eu treino a parte de baixo Eu treino de short Eu prefiro, tá? Então Como o meu treino é dividido em ABC Eu só treino um dia a parte de cima O resto é sempre a parte de baixo Então Eu não invisto muito em calças Eu invisto mais Na parte de shortinho mesmo Ó A parte de cima É um topzinho assim verde Tá? Pra fazer conjunto E eu notei que eu gosto de conjunto Gente Eu não gosto de ter uma peça Desconexa Então assim Eu tenho alguns looks Né? Que eu vou começar a me desfazer E quando eu estiver adquirindo Eu vou me desfazendo Sabe? De uns que eu acho que não Não casam mais Na imagem que eu quero passar Porque Quando a gente se veste A gente não se veste só Ah, uma roupa A gente tá transmitindo uma imagem E até na academia A gente transmite uma imagem Sabe? E não quero ficar usando Coisas coloridas Demais assim Muitas estampas Porque eu não gosto Eu também não gosto, né? Mas enfim Continuando, ó Esse aqui pretinho Que ele é assim E a parte de trás Ele faz um trançado Nas costas E o short, gente Nada motiva mais a mulher Do que o que? Um lookinho novo Pra ir pra academia, né? Esse é o short Ele tem essa partezinha aqui Olha Que é Você pode deixar assim Fazer um lacinho aqui Ou você pode puxar E fazer um shortinho Bem mais curtinho, tá? E esse é o short Do conjunto ali da blusa E ela me mandou, gente Essa parte aqui Que é uma blusa Né? Que tá escrito O mesmo dizer que tem Na bolsa que eu uso, né? Que eu também uso A bolsa deles Que é Se elogie, se cuide, se ame Se exercite Você é o seu lar E o arroba da loja E aí já fica Tem dedicação pra vocês aí, olha Tá? É glow up Vou deixar marcadinho É glow up Underline fitness Eu gosto muito Dos looks de lá O tecido é muito bom, né? É fabricação própria O tecido é sempre Muito bom Acho que não dá pra vocês verem Aqui, ó Tecido Hoje eu tava de calça É Vou vestir depois pra vocês Agora não Porque, gente, eu preciso urgentemente Tomar um banho Olha o meu estado Horrível E, gente, o pior de tudo É treinar naqueles dias Sério Olha, a mulher sofre Não sofre De banho tomado, gente Coloquei o look Pra vocês poderem ver Esse aqui é o verde Olha O verde Tá molhado aqui, né? Tá sujinho Não é sujo, né? Tá com marca de água aqui Porque o cabelo tava solto Na hora que eu coloquei a roupa Ó Esse é o verde Atrás E esse, gente, olha É o pretinho, tá? Aqui, a parte de trás Da blusa Do topzinho Ele tem a regulagem Vocês conseguem ver aqui a regulagem E ele fica esse trançado Nas costas E o short Ai, topei o áudio Mas, enfim E o short, olha O short, ele é assim Você pode usar Tanto assim Ai, meu vizinho fazendo obra Gente, um barulhão Assim, olha Né? Não franzir muito Ou você pode É pras mais ousadas Ir franzindo Deixar mais curtinho Então, assim Esse É o pretinho Eu amei Acho que eu vou usar mais Mas, assim Mentira, gente Acho que eu vou usar assim Não sei Vai do que eu vou treinar no dia Mas eu amei E a blusa, gente Olha O comprimento dela Como fica na parte de trás Fica assim Bom, a cama arrumada Né? Tem algumas roupas ali Pra poder guardar Tem que tirar aquela maquiagem dali Gente, eu quero muito Comprar uma penteadeira Ai, eu tenho uma Só que tá horrível Eu não sei se eu reformo Ou se eu compro outra Na verdade Eu tô mais inclinada A comprar outra O Thomas, gente Já foi pra escola Olha uma planta Que minha mãe me deu Coloquei aqui Eu tô de roupa de dormir A parte de baixo Vou tomar meu whey agora Vê, né? Vê, né? Se é bom ou não Enfim Toma foi pra escola O Nicolas já chegou da escola Inclusive, Nicolas Tende a ver? Ei, sua avó falou que é muito Bora sentar pra fazer Cadê? Já na piscina Gente, olha Eu comprei esse whey aqui No preso Nick No preso Nick Ele foi 50 reais Tem 450 gramas Já provei, né, gente? Tá até berra Vocês estão vendo aqui Eu não gostei do sabor, não Apesar que todo whey é ruim, né? Não gostei do sabor, não E aí Eu peguei hoje, né? Que eu comprei com o meu amigo Esse daqui, ó Whey Protein 80% Concentrado Suplementando Esse aqui da Grove Grove Né? Tem isso aqui aí Ele é o de 1kg Vou provar ele hoje Eu nunca tomei esse daqui, não Tá? Vai ser a primeira vez Então vou provar E depois eu conto pra vocês O que eu achei Se esse é mais gostoso que esse Ou se é tudo a mesma coisa Enfim, ambos são whey Esse aqui é da Parmalat Então, olha, gente 200ml de água Coloquei aqui No meu Negocinho de mix Pra dois scoops E meio Vamos lá Um Eita Dois É bem cheiroso, tá? Cheirinho bom de chocolate E meio Um pouquinho E meio Deixa eu fechar aqui Diz, gente Que 30g de whey protein Concentrado Grove Equivale Em proteína A 4 ovos Ou 75g de carne bovina Corte magro Ou 70g de filé De frango grelhado Ou 140g de filé De estilápia cru Top 1 em vendas Whey protein Mais avaliado Do Brasil Primeiro lugar Diamante azul Nossa Agora Mexer isso aqui, né? Deixa eu ver se ele Se ele Coisa bem Mistura bem com a água Porque aquele ali da Parmalat Não mistura bem com a água, não Vou pegar uma colher E a bater no mix Eu gosto de tomar, gente Essas coisas assim Com banana Pra fazer tipo uma Uma vitamina Mas esse aqui eu vou experimentar pulo Pra ver como é que é Deixa eu misturar aqui Ele se dissolve bem melhor com a água Do que esse daqui, tá? Esse daqui Ele não se dissolve muito bem com a água, não Mas esse daqui até que Dissolve um pouquinho melhor Serinha é bom Vamos ver o sabor E vai falar que você não ouviu essa moça Boa Boa Assim, né, gente? Mas agora sim Está ficando mais difícil acompanhar vocês Não basta gritar Cobrinha Língua está limpinha Graças a Deus Não é bom Mas também não é ruim Chegou a minha hora, gente Qual é a minha hora? A minha hora De fazer a minha edição de vídeo Eu vou editar o vídeo que eu gravei Então vou aqui Meu contor está quebrado Preciso comprar outro, gente Urgentemente Enfim Mas antes de eu Com o computador ligar e tudo mais E começar as gravações Deixa eu conversar com vocês algo Eu me pesei hoje na academia Né? E aí eu até gravei Deixa eu mostrar aqui pra vocês Porque eu gosto de mostrar as coisas pra vocês E eu estou, gente Com Dá pra ver? 56 quilos O que me deixou muito feliz Eu tenho uma meta de terminar esse ano Com 60 quilos Ah, Jéssica Por que você quer 60 quilos? Porque eu quero Eu quero 60 quilos bem distribuídos no meu corpo De massa magra De definição E tudo mais O meu objetivo na academia Não é emagrecer O meu objetivo é sim Ganhar mais massa muscular Mas distribui legal ali Com o meu corpo A gente tem um rosto branco, né? É por conta do produtor solar, né? Eu faço muito produtor solar Não fico sem produtor solar Mas retornando E aí eu fui ver algumas fotos antigas Minhas Quando eu entrei na academia Né? Isso no caso Eu estava vendo ela até ontem Não era nem hoje E olha como eu comecei Gente, tão magrinha Dá pra vocês verem? Magrinha, magrinha, magrinha Tava muito, muito magrela E eu já estava achando que Né? Ó E o que eu estou fazendo? Eu, esse ano Eu resolvi fotografar Toda a minha evolução De janeiro até dezembro Todo dia primeiro Eu fotografo E faço um videozinho Do meu corpo Pra eu poder ir vendo, né? Que mudou Que eu acho que eu tenho que focar Um pouco mais Até porque Eu não sou uma pessoa Que estou tendo Uma constância legal na academia Decorrente É porque eu tenho filho Né? Não é só por conta de mim Eu tenho outra responsabilidade Também E Nesses últimos tempos Os meus filhos ficaram muito doentes Então eu mais faltei Academia Do que eu estive presente Na academia Então assim É Eu não E quando você retorna Gente, eu vou ser bem sincera Quando você retorna Depois de uma semana parada Que é o meu caso Às vezes Na semana passada Eu fiquei a semana toda Assim pra academia Porque o Thomas Ele estava com pneumonia E aí A gente precisou fazer uma Só se resguardar Por conta dele Pra não pegar nenhum tipo de bactéria E trazer pra ele Algum vírus E trazer pra ele Porque o estado dele Estava bem grave Mas graças a Deus Ele já está melhor Ele já retornou a atividade No caso Ontem Pra escola Ele retornou ontem Pra escola Então eu fiquei uma semana Sem sair Sabe Quando eu saio Eu saio de máscara Eu tentei me Me resguardar muito E eu fiquei sem ir Pra academia Naquela semana Então assim É natural Que eu como mais E às vezes como menos Porque depende Às vezes eu estou muito estressada Então Quando eu retorno No caso eu retornei ontem Pra academia Na segunda Hoje é terça Eu retorno Você retorna com preguiça Você não retorna 100% E ontem Por incrível que pareça O sol estava Um calor de matar E o que aconteceu Eu passei mal na academia Então eu acabei Não treinando direito Hoje eu treinei A parte de cima Que foi o superior Então eu treinei direitinho Fiz a minha série Toda bonitinha Eu adoro Estreio superior Então eu pretendo Agora seguir Certinho Mas mesmo assim Eu continuo fotografando Todo dia primeiro Todo dia primeiro Eu vou lá Fotografo Faz um videozinho Do meu corpo Em todos os ângulos E depois eu vou mostrar Pra vocês lá No meu Instagram Então me acompanhe no Instagram Que é Jevas Concelos Vai passar aqui Eu vou postar no meu Instagram No final do ano Essa evolução Do meu corpo Até mesmo Pra poder motivar você Que tem vergonha De iniciar a academia Ou acha que não vale a pena Ou acha que não tem Uma modificação Que não muda nada Assim olhando visualmente Eu acho também Que não mudou nada Até agora Mas quando eu vejo A comparação das fotos Eu vejo que eu cresci Um pouquinho mais Sabe Ganhei um pouquinho De massa muscular Massa magra E eu tenho o objetivo De crescer um pouquinho mais Não tô falando Que eu quero ficar Estilo fisiculturista Aquela pessoa toda Musculosa Desenhada Não Mas eu quero Ter um corpo bonito Que eu olho Nossa Minha barriga tá ok Meu braço tá ok Quem pode fazer isso por mim É só eu Só eu que tenho que levantar E me exercitar É eu que tenho que fazer por mim Ninguém tem como fazer isso por mim Isso é a disciplina Então assim Eu tenho gostado bastante Eu nunca pensei Que fosse gostar muito De academia Como eu tenho gostado Ultimamente Não sou uma pessoa Extremamente viciada Né Nada disso Mas eu agora Tento me alimentar Um pouco direito Fazer aquelas refeições limpas Né Que é comer Comida decente Não que as outras Não sejam decentes Mas sim Muita gordura Sem esse tipo de coisa Comida limpa mesmo É Tento suplementar também Porque eu sou Uma pessoa muito difícil De comer Tento Beber água Eu nem vou entrar em médico Porque eu bebo muita água Então Água Suplementação Noite de sono também Aquele sono de qualidade Né Eu tenho tido Essa semana que passou não Por conta dos horários De remédio do meu filho Mas De modo geral É isso Eu tenho gostado muito Da academia Muito Coloquei uma blusinha velha Aqui gente E eu vou bem pintar A raiz do meu cabelo Eu queria pintar Eu queria comprar outra tinta Pra poder pintar ele por igual Mas Não tinha Estava descendo Pra Pra jogar o lixo fora Na andagem das tintas E chegou Uma caixinha Pra mim Recebido Recebido Pago Tá Deixa eu ver se eu coloco vocês Em algum lugar Pra eu poder abrir É uma base Tá gente Eu queria muito comprar uma base Porque as minhas bases Né Já estavam todas O O Horrorosas A embalagem Ruim Já não tava legal Tanto que Lá no meu tiktok Eu fiz um vídeo Que eu Coloquei todas No meu pote Todas que as Que as embalagens Estavam ruim Tá Aí eu comprei A base da visela Aquela líquida E eu comprei A cor Número 6 Será que vai dar em mim? Vou fazer um unboxing No meu tiktok Aproveitar né Na hora que eu lembrei Cadê meu telefone? Tá aqui Foi o puro desastre Eu abri na caixinha Gente Até rasguei Mas eu queria mostrar Porque ela é tão bonitinha Tão bonitinha Oi amigues Cheguei Eu achei muito bonitinha Do panda Foi essa base Que eu comprei Olha Da Fix Estúdio fix Né Base fix Fluida Soft matte Média Cobertura Longa duração Resistência Eu ouvi muita gente Falando bem Eu comprei a cor 6 Comprei no laxômetro Porque eu usava Corretivo 6 Da visela Eu acho Que deve ser o meu pão de pé Depois eu vou testar E vieram essas duas Amostrinhas aqui Olha Essa daqui é o Pore Filler Que é o que eu quero comprar Depois também Tomara que funcione Que é pra disfarçar os poros Vou testar E veio esse Let's Clean Soap Sabonete líquido Essas duas amostrinhas E veio uma cartinha Bonitinha Eu gosto Dos produtos da visela Nossa eu gosto Como se eu tivesse dado muita coisa O corretivo eu usei até o fim E eu amei Foi um xodó meu E é um favorito meu até hoje Inclusive eu tenho que comprar outro Que eu não tava encontrando Mas eu vi que comprar pelo site rapidinho Eu vou começar a comprar as coisas Pelo internet Pelo site Ela tá um pouquinho mais clara É pouca coisa Não é muita coisa não Porque eu tô morena também Porque estávamos no verão Peguei bronze e tal Mas eu acho que eu poderia ter comprado Uma cor um pouquinho mais escura Eu comprei a 6 Como eu falei pra vocês E de primeira impressão Gente eu gostei Ela não ficou marcada Nas minhas Nas minhas linhas de expressão Não ficou vincado Nem nada do tipo Então assim Eu gostei Bastante mesmo Da base Recompraria com toda certeza E eu não fiz nada Gente hoje Vocês acreditam Eu comecei a editar o vídeo Que tem que entrar no ar Na quarta-feira Mas não consegui terminar Porque eu tive uma crise De enxaqueca fortíssima E eu acho que eu vou dar continuidade Nesse vlog amanhã Porque eu não fiz mais nada Não vou fazer mais nada O que eu consigo fazer Vai ser tirar Essa maquiagem do rosto A maquiagem no caso A base do rosto Pra poder dormir Bom dia gente Continuando o vlog de ontem Eu já acordei Acabei de editar meu vídeo Fiz a capa A capa ficou uma gracinha E aí eu tô separando O meu look Pra poder ir almoçar Falei pra vocês Que eu ia almoçar No Terra Basílis hoje Aí eu vou Sabe Vou E aí eu separei Um look que eu fiz Do provador Que foi esse daqui Deixa eu até mostrar Pra vocês assim Mais de perto Olha aqui Essa blusa lenço Eu acho que eu vou colocar ela Com esse short branco Eu tô naquele dia né gente Ah isso aqui vai ser A luta Eu vou com esse cinto Que já vem nesse short E aí eu fiquei em dúvida Nessas três bolsas aqui Né Essa daqui Essa aqui da Zara Ou essa daqui Essa aqui me lembra Muito inverno gente Porque ela tem isso aqui É uma estampa É um laço Que fica até aqui O laço tá super em alta né Mas aí eu acho que não tem nada a ver né Porque a Terra Basílis é perto da praia ali Então botei pra dentro Mas eu acho que eu vou com ela Porque ela combina mais ali Com o cinto e tal E vou Soltinho Eu deixei aqui separado Minha roupa da academia Gente eu nem fui pra academia hoje Vocês acreditam? Eu vou pra academia à noite Quando eu chegar Ou à tarde ou à noite Eu vou agora não E eu não fui de manhã Exatamente porque eu tinha que editar o vídeo Que eu não consegui terminar de editar ele ontem Porque ele ficou gigantesco E eu quis reduzir sabe Deixar ele bem bacana Ai barulhado E agora ele tá aqui salvando Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês Ele está aqui Olha renderizando Bem bonitinho Quando ele terminar de renderizar Eu já coloco pra subir no canal Eu já coloco a capa também Né Deixo certinho lá Vou aproveitar que eu vou sair Vou testar a minha base Nova né E vou testar Isso aqui também Que é um negocinho que eu quero comprar Que é um negocinho de primer É efeito Photoshop Desfarce de foros Hidratante A meselinhas finas Se isso aqui for bom gente Nesse sachezinho assim Eu vou comprar o produto meio maior Então tudo dá pra testar Pronta gente Meu bracelete caindo Pulso fino Braço fino Quer dizer Ó vou assim Vou assim mesmo Vou botar o saltinho Só vou soltar o cabelo É um dos cabelos soltos Tô aqui com aqueles Papelzinho de tirar suor Tirando suor do rosto E aí Pronta gente Bom dia Pronta gente Vão Beijo Ai, almoçar com essa vista linda São seis Seis e cinco Cheguei, tem o quê? Uns vinte minutos Nossa, como é bom a gente sair um pouco de casa, né? Esparecer Respirar um novo ar Pensar na vida Eu fui almoçar lá No Terra Basílis Terra Basílis ou Terraço Basílis Eu sempre esqueço o nome, gente, mas Ali na Praia Vermelha, sabe? Tem um restaurante ali Muito bacana Eu amo muita coisa, né? Eu sou muito enjoada pra comer Então eu pedi o que eu como sempre, gente Enfim, eu saio daqui, pra ir lá Pra ponte que partiu longe Pra comer, porque eu como No normal Mas assim, pra mim vale a experiência de sair Tá num lugar bonito, num lugar bacana Eu tirei algumas fotos Pensei na minha vida Ai, meu pai Desfocando Focou Pensei na minha vida No meu trabalho Sabe Enfim Respirei Fiquei depois olhando a vista Por mim, mano E eu cheguei, gente Justamente na hora dos tiros Então eu desci Né? Do coisa E começou o tiro Tiro, tiro, tiro Ai eu vim correndo pra casa De salto Porque eu fui de salto Ficou salto em bloco Eu fiquei abaixada Eu falei Meu Deus Senhor Eu ainda não fui pra academia Mas eu percebi que eu tô ficando doente, gente Porque eu comecei a tossir Tossir, tossir muito Eu tô sentindo uma falta de ar Tô com uma pressão aqui De me encatarrada Encatarrada Tá chovendo Assim, então Eu também cheguei E tava começou a cair o espinho de chuva Na hora que eu entrei Caiu Eu acho que eu não vou pra academia hoje Acho que eu não vou Eu ia à noite Mas acho que eu não vou, não É isso, gente Eu acho que eu vou encerrar o vlog aqui Porque não tem mais nada interessante Vou mostrar pra vocês Eu postei vídeo Eu só fui lá Não sei Enfim, voltei Né? E é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um dia Comum Fiz um negocinho diferente Mas uma coisa básica Só pra Novoar Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de sair daqui Sem clicar no meu gostei Se inscrever no canal Se não for inscrito E me acompanhe no Instagram Pra gente ficar pertinho Beijo Até o próximo vídeo Tchau